Hoje nós vamos fazer a crítica aqui no canal do filme Vidas Passadas, dirigido pela Celine Song, também escrito por ela. Um filme que eu fiquei muito feliz de ver sendo contemplado pelo Oscar. Nós sabemos que premiações desse escopo trazem uma atenção diferente para os filmes indicados e essa é uma das obras mais incríveis lançadas nos últimos tempos. Recomendei aqui no canal em algumas oportunidades para vocês, porque realmente eu acredito que é um filme muito especial e que vale a pena a gente refletir sobre ele e é exatamente isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. A Celine Song está aqui no seu primeiro trabalho como roteirista e diretora, o que já é impressionante. Porque se tem uma coisa que chama atenção em Vidas Passadas é o controle e o domínio da arte de se contar uma história e também da linguagem cinematográfica. De forma alguma parece que esse é o seu primeiro filme. Ela fez várias escolhas acertadas para contar essa história, tanto do ponto de vista narrativo, que tem um frescor, tem um sentimento de novidade, de peculiaridade e de algo muito pessoal por trás dessa história, como também do ponto de vista da linguagem. Porque esse filme, além de ter sido filmado em película, ele tem uma condução muito inteligente, onde você cria diferentes conexões com o passado e com o presente. As desconexões que esses personagens vão experimentando também são traduzidas através das imagens que são apresentadas para nós. Então, para começar o comentário sobre esse filme, a sensação é de que não é o primeiro filme da Celine Song. Já é uma diretora com um traço muito claro, tanto na escrita como também na linguagem, como ela utiliza a imagem e o som para nós. Naturalmente, quando a gente vai assistir Vidas Passadas, fica essa sensação de ser uma história muito peculiar para ser algo inventado. Porque, afinal de contas, quando nós estamos trabalhando com ideias e histórias originais, é muito interessante quando você se depara ali com trabalhos artísticos que fazem essa combinação da vida real com a ficção. Como traduzir alguns problemas em metáforas de formas que ainda não foram vistas. Quando nós estamos falando desse filme aqui, existem vários desses pontos. Boa parte da experiência dessa obra vem da experiência da Celine Song, como uma pessoa que saiu do seu país natal, que passou ali pela imigração primeiro com a sua família e depois sozinha indo para os Estados Unidos. Antes eles foram para o Canadá. E o interessante é pensar que ela, de fato, viveu a experiência que nós vemos na cena inicial do filme. Aquela cena do bar onde ela estava com o seu companheiro reencontrando um grande amor de infância, o seu primeiro amor da infância. Ela viveu isso. Essa é a grande semente para o nascimento dessa obra. Que aí sim ela explora através de uma construção que faz essa mistura da realidade e da ficção. Por isso nós temos a sensação ao assistir ao filme de estar lendo o diário de uma pessoa. Na verdade, dessas duas pessoas. Porque ela sabe construir ao longo do filme uma ponte também para aquele garoto. Para a experiência que aquele garoto está vivendo. Não é só uma perspectiva da protagonista. Mas nós temos essa divisão entre os dois, que eu considero ser muito bonita. Porque a partir dessa escolha nós temos essa experiência de dois mundos separados. De dois mundos divididos e dessa sensação de encontros e desencontros que vai sendo estabelecida ao longo do filme. Mas se engana quem pensa que trabalhar com histórias pessoais é mais fácil. Muito pelo contrário. Você tem vários problemas quando faz essa escolha. Porque, no fim das contas, você precisa traduzir essa história para uma narrativa dramática. Você tem ali o desejo de criar o drama. De criar uma narrativa que vai, no fim das contas, conduzir o público para uma experiência outra. Diferente de apenas documentar algo que você viveu. Em Vidas Passadas, ela faz diversas escolhas dramáticas que eu considero brilhantes. Primeiro de tudo, iniciar o filme com aquela cena que por si só já é muito enigmática. Que nos faz refletir quem são essas pessoas. A quebra da quarta parede com a protagonista olhando diretamente para a câmera. Faz um convite para uma situação inusitada. E logo, na sequência, nós pulamos 24 anos para o passado para entender de onde veio essa personagem. Como ela se apaixona pela primeira vez. E como ela acaba tendo que sair do seu país natal por uma decisão da sua família. E isso já estabelece para nós, nessa experiência, de que vamos acompanhar essa história de desencontros. Essa história de uma separação geográfica que acaba gerando uma separação sentimental. Que acaba gerando ali uma criação completamente diferente. Um desenvolvimento completamente diferente dessas duas pessoas. Que por um motivo que elas não sabem necessariamente descrever. Se conectaram profundamente. E aí vem também as questões culturais. De como um primeiro amor reverbera em determinados lugares ao redor do mundo. Você, talvez, que esteja assistindo esse vídeo aqui, não lembra do seu primeiro amor. Ou talvez lembre. Isso pode ter tido um grande impacto na sua vida. Talvez não. Mas aqui nós acompanhamos uma história de um primeiro amor que sim, reverbera. Permanece. Machuca. E ao mesmo tempo também traz um sentimento de nostalgia. É muito bonito como o filme trabalha a complexidade desse encontro e também dessa separação. O filme traz um peso diferente para esse primeiro amor. Traz um peso quase que místico para essa relação dessas duas almas que se encontram. Mas que ao mesmo tempo não parecem destinadas a estarem juntas. Porque tudo que o mundo proporciona para eles é a separação. E ainda que eles se conectem pelo olhar, ainda que eles sintam uma conexão profunda entre eles. Tudo que é externo, todo o destino deles não parece conectá-los. E essa contradição é algo que a gente consegue sentir ao longo da vida toda. E se conectar mesmo tendo experiências tão diferentes desses personagens. Então, esse filme, ele trabalha assim com gêneros, por exemplo, como romance. Então você tem ali algumas convenções que você espera ao acompanhar essa história. Mas é tão único, é tão singular esse olhar da Selene e como ela conduz a experiência para nós, o público. Que o sentimento de frescor, o sentimento de estar vendo algo novo é absoluto. E é justamente dentro dessa sensibilidade que mora toda a experiência de vidas passadas. Onde nós nos conectamos a esses personagens. E vivemos com eles todas essas situações inusitadas de separação. E em algum momento, vivemos também com eles a experiência do impossível. Eles conseguem se reencontrar fisicamente em um momento em que a vida já não mais parece propícia para que esse amor se desenvolva. É um conflito que se estabelece desde o começo e que aparentemente vai permanecer com esses personagens. Quando a continuidade do amor parece impossível, o que sobra para esses personagens? E quando nós vamos pensar em como isso é traduzido através do cinema, nós temos uma montagem maravilhosa por trás desse filme. É uma montagem que estabelece conexões que poderiam parecer óbvias a priori, porque estão conduzindo ali nossa experiência para o passado diretamente. Mas que funciona dentro da sensibilidade que o filme está propondo para nós. As emoções que o filme está propondo para nós são confusas, assim como essa confusão que os dois personagens sentem. Eles não sabem muito bem o que fazer com esse sentimento que um tem pelo outro. Toda a distância física em determinado momento emocional acaba colocando eles em uma encruzilhada. Em um labirinto onde no fim das contas, assim que um chegar no centro e o outro também, eles percebem que estão vivendo realidades diferentes. E que existe ali de fato um encontro que foi profundamente relevante na vida dos dois. Um encontro real, emocional, entre aquelas duas almas. Mas o encontro não parece ser para essa vida. O que é traduzido para nós através da montagem. Eles estão buscando o encontro, esse é o grande desejo dos dois personagens. Mas tudo que nós vemos é o desencontro. Nós temos pequenos momentos ali onde é possível eles estabelecerem uma conexão. Mas logo na sequência nós precisamos nos distanciar. E a Selene faz um trabalho muito interessante com as composições que ela estabelece para nós dentro desse filme. Desde o começo ela está trabalhando com essa ideia de estabelecer composições e triangulações entre personagens. Que trazem justamente esse conflito, esse atrito. Não parece existir um equilíbrio entre eles. Muito pelo contrário, os momentos de equilíbrio onde só dois personagens estão no quadro, por exemplo. Eles são raros e muitas vezes a geografia do espaço não permite que eles permaneçam ali durante muito tempo. Então em determinado momento da história, os encontros acontecem apenas através do digital. Que é por definição um distanciamento. Quando você faz videochamadas, ainda que você esteja vendo aquela pessoa. Vocês estão em lugares completamente diferentes. Você não consegue tocar, você não consegue sentir o cheiro daquela pessoa. Você não consegue de fato se aproximar e perceber todas as nuances. Você está vendo um recorte da vida. E é aparentemente isso que ela traduz para nós ao longo de toda a experiência. Fazendo uma conexão de 24 anos antes daquele momento em que eles se reencontram na vida. E existem semelhanças. Existem conexões imagéticas para nós. Através dos quadros nós percebemos rimas. No fim das contas, quando você vê aquela cena do garoto no carro e depois ele adulto também no carro. A diretora está fazendo ali uma combinação que não se estabelece apenas pela rima visual. Mas também pela rima de movimento. De distanciamento. De você ter essas duas pessoas se direcionando para lugares opostos muitas vezes. Ainda que elas sintam uma coisa completamente inexplicável. Uma coisa verdadeira que todos nós conseguimos nos conectar. Que é esse sentimento de querer estar junto. Esse sentimento de querer a conexão em um mundo em que nós nos separamos o tempo todo. Então esse é um dos conflitos mais contemporâneos possíveis. Como o amor consegue sobreviver a isso. E o quão complexo é o sentimento de amor dessa protagonista. Que se apaixona também por outra pessoa ao longo da sua vida. Então não existe ali um sentimento tão clássico, digamos assim, de como o amor é retratado no cinema. Nós temos ali um sentimento muito mais realista. Um sentimento muito mais próximo da realidade. Eles viveram vidas completamente diferentes. Então naturalmente o resultado seria outro. E ela vive esse conflito absurdo de não saber necessariamente o que fazer com as suas emoções. E como a Celine Song estabelece isso, ela dá sentido para essa experiência através da obra, através da arte. Ela só consegue traduzir esse sentimento, que é praticamente impossível de se descrever, através do audiovisual, através do cinema. E essa é a grande poesia por trás de vidas passadas. Ela não traz para nós necessariamente uma resposta sobre o que é o amor, sobre o que é a conexão. E também o desencontro que a vida nos proporciona o tempo todo. Mas ela faz uma tradução de um problema real que ela viveu em uma metáfora belíssima, poética e muito bem executada. É uma diretora que se prova excepcional desde o seu primeiro trabalho. Ela traz para nós um sentimento verdadeiro. É realmente um presente para todo mundo que for assistir. Porque é um filme muito sensível, que faz um mergulho de fato nessa complexidade da vida. E em como os desencontros estão presentes o tempo todo. O destino de cada um desses personagens, não só dos dois, dos três no fim das contas. São explorados através dessa obra de uma forma que nos leva à reflexão com quem nos conectamos e com quem acabamos nos desconectando. Com os encontros e desencontros que a vida vai nos apresentando e como reagimos a eles. É um filme maravilhoso que permanece aqui comigo e que eu tenho certeza que vai permanecer com vocês também. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam de vidas passadas. E a gente se encontra no próximo vídeo, pessoal.